Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, tá? E agora veremos a terceira aula sobre o assunto continuidade. Nessa aula aqui, pessoal, vamos estudar a composta, ou seja, a composição de funções contínuas. Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários e se puder, pessoal, divulgue esse trabalho, já que ele é totalmente para todos. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então, olha só, pessoal, vamos ver a composta de funções contínuas. Beleza? Olha o que diz aqui, aqui, ó. Todas as compostas, pessoal, ou seja, todas as funções compostas que são formadas por funções contínuas, elas são contínuas, tá? Então, olha só. Então, compostas como? Aí nós temos aqui, ó, duas funções, tudo bem? Já vou comentar sobre elas, tá? Elas são contínuas em cada ponto de seus os domínios. Olha só, a ideia é a seguinte. Vamos revisar um pouquinho aqui da função composta, tá? Olha só, vamos supor que existe aqui um ponto C e vamos supor que a gente aplique uma função F nesse ponto C. Ou seja, nós vamos aplicar uma função F no ponto C e o resultado nós vamos ter aqui, ó, F de C. Ferreto, o que significa aplicar a função F no ponto C, pessoal? É pegar esse valor C aqui, ó, e substituir no X da função. Aí nós vamos obter o valor Y correspondente, né? Ou seja, F de C, beleza? Agora, olha só, essa função F, vamos supor que ela seja contínua aqui nesse ponto C, beleza? Beleza? Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse valor aqui que nós descobrimos, ou seja, que nós geramos aplicando a função F no ponto C. Vamos pegar esse valor aqui, ó, e vamos aplicar agora a função G nesse ponto F. Ou seja, aqui nós vamos ter a aplicação da função G. E vamos supor que essa função G seja contínua nesse ponto aqui, ó, ou seja, nesse ponto F de C. Tudo bem? E aí, aplicando, então, G na F de C, nós vamos descobrir esse valor aqui, ó, G da F de C. Agora, pessoal, vamos aplicar aqui, ó, uma função que leve do C até o G F de C diretamente, tá? Então, vamos supor o seguinte, eu vou aplicar aqui, ó, uma função H nesse ponto C que está ali, tudo bem? Reparem que essa função H, ela é uma função composta da função F e da função G. Primeiramente, nós aplicamos a função F e depois nós aplicamos a função G. Ou seja, a função H de C nada mais é do que G da F de C. Tudo bem? Então, o que acontece, ó, se a função F e a função G são duas funções contínuas, a composta dessas duas funções contínuas também será uma função contínua, beleza? Certo, então, pessoal, talvez você esteja se perguntando o seguinte, Ferreto, onde é que está a função composta nessas duas funções aí em cima? Vem comigo aqui. Olha só, nessa primeira função aqui, ó, vamos dizer, por exemplo, que a função F de X seja dada por X ao cubo. Vamos colocar aqui o X ao cubo. E vou dizer que existe uma função G de X que está sendo dada pela função seno, ou seja, seno de X. Tudo bem? Agora, acontece o seguinte, ó, se no lugar do X aqui, ó, eu colocar essa função F, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter G da F de X. Concorda comigo? Agora, é o seguinte, ó, se eu coloquei a função F de X no lugar do X e a função F de X é dada por X ao cubo, esse X ao cubo também deve ser colocado aqui no lugar do X. Ou seja, nós vamos ter o seno de X ao cubo, beleza? Para esse outro caso aqui, ó, vamos supor o seguinte, ó, eu vou dizer que a função F de X, ela está sendo representada aqui pela função cosseno, ou seja, cosseno de X. Enquanto que a função G de X, ela está sendo representada pela função aqui, ó, módulo, beleza? Ou seja, módulo de X. Bom, nesse caso aí, nós vamos ter o seguinte, ó, se no lugar desse X nós colocarmos aqui, ó, a função F de X, então nós teremos G da F de X. Concorda comigo? Então, se eu coloquei F de X no lugar do X e o cosseno de X aqui, ó, nada mais é do que a função F de X, então esse cosseno de X eu devo colocar no lugar do X, ou seja, módulo de cosseno de X. E aqui nós temos, então, a função composta dessas duas funções que estão aqui, beleza? Beleza, pessoal, até nós relembramos aí um pouco da função composta, tá? Mas lembrando que nós temos uma aula que trata única e exclusivamente sobre a função composta e essa aula se encontra lá no ensino médio, beleza? Dá uma assistida nessa aula aí se você tiver um pouco de dificuldade em relação à composição de funções, beleza? Vamos continuar? Vem comigo aqui. Então desce um pouquinho aqui, ó, e vamos ver esse teorema aqui. Olha o que diz, ó, se F é contínua em C e G é uma função que é contínua em F de C, então a composta G da F de X é contínua também em C, beleza? Como nós vimos antes, ó, pessoal, vamos supor aqui, ó, que nós tenhamos um certo valor C aqui. E se nós aplicarmos, por exemplo, a função F nesse valor C, nós vamos descobrir aqui, ó, tá? Um valor F de C, tudo bem? Então vamos supor que essa função F, ela é contínua nesse C que está aqui. Agora, pessoal, nós vamos pegar esse valor F de C e nós vamos aplicar nele uma função G. Eu vou chamar de função G aqui, ó, e o valor que nós iremos obter aqui, ó, nada mais é do que a função G. Se nós estamos aplicando a função G no F de C, nós vamos ter aqui G da F de C, concorda comigo? E se a função G, ela é contínua em F de C também, nós podemos afirmar com certeza que essa composta aqui, ó, tá? Que vai, ficou um pouco torto, ó, ele vem aqui assim. Se essa função, ela vai do C até o G da F de C, eu vou chamar, por exemplo, que essa função é uma função H de C e ela pode ser expressa assim, ó. É a função G da F de C, tudo bem? E também, pessoal, pode ser expressa assim, ó, aqui está o G, aqui está o F, vamos botar o G e vamos botar o F. E uma bolinha aqui assim, ó, então é G composta F de C, beleza? Então, o que acontece? Se a função F é contínua e a função G também é contínua, você pode ter certeza que a composta aqui, ó, ela também é contínua. Beleza, pessoal, agora eu vou te perguntar o seguinte, ó, você lembra lá da aula anterior que nós resolvemos esse exemplo aí e deu uma conta até um pouco trabalhosa? Agora nós vamos utilizar essa ideia da função composta e nós vamos verificar que a conta fica praticamente ali pequenininha, beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha o que diz, ó, verifique se essa função aqui, ó, ela é contínua em todos os pontos de seu domínio. Lembra que nós calculamos o domínio dessa função e nós vimos que o domínio dessa função, vamos colocar aqui o domínio, a função é a função H, então, o domínio da função H, nós descobrimos que esse domínio, ele ia do menos 2 até o 2, tudo bem? Agora, pessoal, eu vou pegar esse 4 menos o x² aqui, ó, e vou dizer que ele é uma certa função F de x. Então, F de x é igual a 4 menos o x², beleza? E agora vou dizer, ó, que a função G de x é uma função aqui, ó, nós temos aqui uma raiz quadrada, então, vou colocar aqui uma raiz quadrada de x, beleza? Agora, olha só, aqui no lugar desse x, eu vou colocar a função F de x. Nós vamos ficar com o seguinte, ó, nós vamos ficar com G da F de x, tudo bem? No lugar, então, do x, eu vou colocar a função F de x, ou seja, no lugar desse x, nós vamos colocar esse 4 menos o x². Nós vamos ter, então, raiz quadrada de 4 menos o x elevado ao quadrado. Ou seja, pessoal, reparem o seguinte, ó, raiz quadrada de 4 menos o x², nada mais é do que a nossa função H de x, que está aqui. Ou seja, a função H de x é essa daqui. Beleza, pessoal, até aqui? Agora, lembra o seguinte, ó, na última aula, nós vimos que as funções polinomiais, elas são funções contínuas em seus domínios, beleza? Nós temos ali que a função F de x é uma função polinomial do segundo grau, ou seja, a função F de x nada mais é do que uma função contínua, beleza? Agora, continua acompanhando o raciocínio, olha só. Nós vimos também na última aula que as funções que são representadas por raízes, elas também são funções contínuas, ou seja, a função raiz, ela é uma função contínua. Nós temos ali que a função G de x é uma função raiz, ou seja, a G de x também é uma função contínua no seu domínio, beleza? Agora, repare o seguinte, ó, se a função F de x e a função G de x são duas funções contínuas, você concorda comigo que nós temos ali que a função H de x, ela também será uma função contínua de acordo com o que nós vimos até agora? Beleza? Então, tenha certeza que essa função H de x, ela é sim uma função contínua no seu domínio que vai de menos 2 até o 2, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, podemos dizer que essa função aqui, ó, ela é contínua no seu domínio, ou seja, no intervalo que vai de menos o 2 até o 2, ok? Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos a esse exemplo aqui que diz o seguinte, ó, onde essa função aqui, ó, ela é contínua? Pessoal, eu vou pegar esse 1 mais seno de x aqui, ó, e vou chamar de função G de x. Ou seja, nós temos que a função G de x é a função que é dada por 1 mais o seno de x, tudo bem? Agora, a função H de x é a função que eu vou representar pela função log de x, tudo bem? Então, o que acontece, ó, no lugar aqui da função x, eu vou substituir pela função G de x. Então, nós vamos ter, então, que a função H de G de x é simplesmente o quê? Log, tá? No lugar do x aqui, ó, eu vou colocar 1 mais o seno de x, tá? Então, nós vamos ter que essa função composta aqui, ó, é log de 1 mais seno de x, ou seja, simplesmente a função F de x. Ok? Pessoal, nós vimos na aula anterior o seguinte, olha só. Essa função G de x está sendo representada ali por duas funções. A função 1, que no caso é uma função constante valendo 1, e a função seno de x. A função 1, no caso é uma função constante, ela é sempre contínua. A função seno de x, nós vimos que todas as funções trigonométricas também são funções contínuas. Então, nós temos ali duas funções contínuas e a soma de duas funções contínuas resulta em outra função contínua. Então, essa função G de x, ela é uma função contínua, beleza? Agora, em relação à função H de x, nós também vimos na aula anterior que as funções logarítmicas e as funções exponenciais são também funções contínuas em seus domínios. Então, o que acontece? A função G de x é uma função contínua. A função H de x também é uma função contínua. Então, a função F de x, que é uma composição dessas duas funções, acaba sendo também uma função contínua. Agora, repare o seguinte, a pergunta é assim, onde essa função é contínua? Repare que essa função ali, nós temos aquele 1 mais seno de x como sendo logaritmando daquele logaritmo. E logaritmando, pessoal, ele sempre deve ser maior do que zero. Então, vamos ver essa restrição aí. Vem comigo aqui. Então, pessoal, esse logaritmando aqui, ele sempre deve ser maior do que zero nos logaritmos. Então, nós podemos dizer o seguinte, que 1 mais o seno de x deve ser maior do que zero. Passando esse 1 lá para o lado direito, nós vamos ter, então, que o seno de x deve ser maior do que o menos 1. Pessoal, se nós colocarmos aqui, por exemplo, o ciclo trigonométrico, mais ou menos aqui assim. Em relação ao seno, o seno a gente sempre irá analisar ele aqui na vertical. O que acontece? Nós vamos ter o seguinte, aqui no ângulo de 90 graus, aqui em cima do π sobre 2, nós vamos ter o seno valendo 1 positivo. Enquanto que aqui embaixo, no ângulo 270, ou seja, 3π sobre 2, nós vamos ter o seno valendo menos 1. E a função seno sempre varia, então, de menos 1 até mais 1. Não sai desse intervalo. O que acontece? Nós vamos ter que os valores possíveis de seno, nesse caso, todos eles devem ser maiores do que menos 1. Pessoal, maior do que menos 1 significa que lá embaixo nós não vamos poder considerar aquele menos 1. Ou seja, vamos colocar aqui bolinha aberta. Qualquer outro valor de x, ou seja, para esse ângulo aqui, irá gerar um seno que é maior do que menos 1. Beleza? Então, nós vamos dizer o seguinte, que o x, os valores de x ali, eles pertencem aos reais, só que o x não pode ser igual, ou seja, deve ser diferente a esse ângulo que nós temos aqui embaixo. Pessoal, esse ângulo aqui embaixo é o ângulo 3π sobre 2. Então, o x deve ser diferente de 3π sobre o 2. Só que se eu somar 2π, eu vou cair novamente nele. Se eu somar 4π, vou cair também 6π, 8π e assim vai. E também, pessoal, se eu subtrair 2π, nesse sentido, eu caio novamente nele. Subtrair 4π, eu volto para ele ali. Ou seja, aqui nós vamos ter mais ou menos 2 vezes o k vezes o π. Onde se cair, é um número que pertence ao conjunto dos naturais. Beleza? Então, nós vamos sempre substituir aqui no lugar do k, para esse caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos ter sempre o ângulo caindo aqui embaixo. Então, o x, pessoal, ele deve ser diferente dessa situação. Qualquer outro valor de x está valendo. Então, pessoal, essa função aí, ela é contínua para qualquer valor de x, menos aquele valor de x que nós temos ali, 3π sobre 2, mais ou menos 2kπ, onde o k ali, no caso, é um número natural. Nós vimos um pouco ali de trigonometria, é bem importante em relação ao cálculo. E vamos agora, pessoal, fazer a próxima questão para você ficar bem por dentro em relação a essa composição de funções contínuas. Vem comigo aqui. Olha o que diz esse exemplo aqui. Diz assim, mostre que essa função é contínua. Pessoal, vou fazer o seguinte, entre o módulo aqui, eu vou chamar de função g de x. Ou seja, g de x, eu vou expressar por x, que multiplica o cosseno de x, dividido por x² mais 1. Beleza? Enquanto que a função h de x, eu vou fazer essa função ser a função módulo que está aqui por fora, ou seja, módulo de x. Tudo bem? Então, o que acontece? No lugar desse x aqui, eu vou colocar a função g de x. Ou seja, nós vamos ficar, então, com h da g de x, que isso aqui é representado por módulo. Tudo bem? Módulo. Só que agora, no lugar do x aqui, eu vou colocar tudo isso daqui. Ou seja, o x que multiplica o cosseno de x, dividido por x² mais o 1. Agora, pessoal, repare o seguinte. Nessa fração aqui, nós temos que esse x aqui é uma função polinomial de grau 1. Então, nós vamos ter aqui uma função polinomial p de x, por exemplo. Enquanto que cosseno de x, nós temos aqui uma função trigonométrica. Tudo bem? E o denominador aqui, pessoal, reparem que ele nunca será zero, porque para que ele seja igual a zero, nós devemos ter o seguinte, que x² tem que ser menos 1. E o x², pessoal, nunca será um número negativo. Então, aqui nós não podemos nos preocupar em relação ao domínio dessa função g de x. E aqui no denominador, nós vamos ter que essa função aqui nada mais é do que uma função polinomial também. Nesse caso, uma função polinomial do segundo grau, beleza? Pessoal, reparem o seguinte. No numerador, nós temos a função x e a função cosseno de x. A função x é a função identidade, ou seja, uma função polinomial do primeiro grau. E a função cosseno de x é uma função trigonométrica. Na aula anterior, nós vimos que tanto a função trigonométrica quanto a função polinomial são duas funções contínuas. Ali no numerador, nós temos uma multiplicação, então, de duas funções contínuas. E a multiplicação de duas funções contínuas, como nós vimos na aula anterior, o resultado será uma função contínua também. Então, olha só, o numerador é uma função contínua. O denominador é uma função polinomial do segundo grau, ou seja, uma função contínua também. Então, nós temos ali um quociente de uma função contínua por outra função contínua. E reparem que o denominador ali, a gente não precisa se preocupar, porque ele nunca será igual a zero. Para que ele seja igual a zero, nós teríamos que ter ali o x² valendo menos 1, pessoal. x², o número elevado ao quadrado, será sempre positivo. Então, jamais será menos 1. Então, esse quociente de duas funções contínuas será também uma função contínua, ou seja, essa função g de x é uma função contínua. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, em relação à função h de x, reparem o seguinte, nós temos que a função h de x é representada por módulo de x. Vamos colocar aqui o plano cartesiano, aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Se nós tivéssemos apenas a função h de x sendo representada por x, como é que seria o gráfico mesmo? Mais ou menos aqui assim, beleza? A função identidade. Agora, se eu colocar o módulo aqui assim, o que acontece? O módulo irá gerar a função sempre uma função positiva. Ou seja, pessoal, essa parte aqui, ó, que se encontra aqui no denominador, não, na parte de baixo do eixo x, ela passará espelhada aqui para cima, como nós vimos lá nas aulas de módulo. Beleza? Agora, repare o seguinte, essa função aqui, ó, ela é uma função contínua, porque em nenhum momento, eu posso traçar ela, ó, em nenhum momento eu chego a levantar aqui, ó, a caneta do papel. Ou seja, a função modular, ela é também uma função contínua. Então, olha só, se a função g de x, ela é uma função contínua no seu domínio, a função h de x, ela é também uma função contínua no seu domínio, nós temos que essa função composta h de g de x, que nada mais é do que a nossa função f de x aqui, ó, essa função f de x, ela também é uma função contínua. Beleza? Beleza, então, pessoal, olha só o quanto foi importante as duas aulas anteriores aí sobre funções contínuas, para que a gente compreenda essa composição de funções contínuas. Beleza? Agora, vamos fazer a saideira aqui, pessoal, para a gente ficar bem craque em relação a esse assunto. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, desce comigo aqui, ó, e vamos para a saideira. Olha o que diz essa questão. Onde a função, nós temos aqui a função f de x, ela é contínua? Pessoal, vou primeiramente começar com o seguinte, ó. Vou considerar aqui x ao cubo sendo uma função g de x, ou seja, vou aplicar aqui a função composta, né? Nós temos, então, que g de x está sendo representada por x elevado ao cubo. Beleza? Agora, em relação à função seno, eu vou chamar a função seno de função h de x. Ou seja, h de x é a nossa função seno de x. Então, o que acontece? Como nós vimos antes, ó, no lugar do x, se eu colocar aqui a função g de x, nós vamos ter o seguinte, ó, h da g de x, isso aqui é exatamente ao seno, no lugar do x, então, pessoal, eu estou colocando o g de x, ou seja, nesse caso, eu vou colocar o x elevado ao expoente 3. Então, repare o seguinte, o que aconteceu, ó, seno de x ao cubo nada mais é do que a nossa função f de x. Então, f de x é essa composição de funções que nós temos aqui. Então, pessoal, como nós vimos na aula anterior, nós temos ali a função g de x sendo representada por x ao cubo, que é uma função polinomial de grau 3. Essa função polinomial, portanto, é uma função contínua. Enquanto que a função h de x está sendo representada por uma função trigonométrica seno de x. todas as funções trigonométricas, elas são contínuas em seus domínios. Então, o que acontece? Se a função g de x, ela é contínua, a g de x, ela é contínua também, a função f de x, que é uma composição dessas duas funções, acaba sendo contínua também em todo o seu domínio. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, a função g de x aqui, ela é contínua, tudo bem? A função h de x também, ela é contínua. Então, dessa forma, a função f de x, que é uma composição dessas duas funções, ela é contínua também. Agora, foi dito o seguinte, ela é contínua, no caso, está perguntando onde, ou seja, para quais valores de x. Pessoal, nós temos o seguinte, a função g de x aqui é uma função polinomial, então, nós temos todos os reais como sendo o domínio dessa função. A função seno também, pessoal, nós temos aqui todos os reais como sendo o domínio dessa função. Então, a função composta acaba sendo também todos os números reais. Então, vamos dizer aqui que ela é contínua em reais, ok? Beleza? Então, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido bastante útil, bastante proveitosa aí nos seus estudos. Beleza? Pessoal, aguardo vocês aí nas próximas aulas. Um abração e até mais. Legenda Adriana Zanotto